E aí pessoal, um novo vídeo aí pra vocês. Como criar um e-book? Vou dizer os primeiros passos até você publicar um e-book. Então vamos lá pessoal, horas e etapas e espaço pra você produzir o seu e-book. Vamos vendo aqui, eu vou colocar um change aqui como se fosse um arquivo. Então vamos aqui. A maioria das plataformas pra o e-book necessita você colocar o tipo de arquivo. O A4, o A5. Na clube de autores pode ser A4, mas o A5 dá aquela visão de livro. Então vamos ajeitar aqui pra você colocar o A5. Então você vai aqui em configurar a página. Alguns podem aparecer logo aqui no tamanho do papel, o A5. No meu caso aqui, não aparece A5. Então eu tenho que digitar aqui. Então na largura, eu vou digitar aqui 14,8. E aqui, nós vamos colocar na altura 21 centímetros. Então vai ser 21 centímetros. No documento inteiro, né? Então ficou aí. Aí você coloca no A5, né? Então tá aí no A5. Pronto, aí você salva o seu arquivo, né? Você salva o seu arquivo, vai no Google. Depois que você já tem o seu livro, né? Você formatou para o A5. Você vai no Google e coloca o VTDoc para Pub. Você vê lá vários, você escolhe uma. E aqui você escolhe o seu arquivo. Então aqui você escolhe o seu arquivo. Então eu vou escolher um arquivo aqui só para dar um exemplo, né? Então aqui é uma prova. Vou colocar aqui esse arquivo. Aí aqui, ataque o documento. Então ela tem a Pub. Então é só converter, né? Então vamos aqui. Tem aquele teclado, rapaz. Acho que o meu teclado está meio ruim, mas... Coloquei aqui o virtual, mas pera aí. É aqui. Converter. Aí. Pronto, tá. Aí, concluída. Aí agora você é só descarregar, né? Então descarrega o seu arquivo em a Pub. Aí você vai lá no site da Membro Mundo, faz o seu cadastro, né? Aí depois você vai aqui em e-book. Ou veja aqui, cadastro e-book. Aí vai aqui. Se você possui e-book, você vai aqui. Tem outras formas também, né? Se você não possui e-book, se você não possui e-book, o e-pub, né? Para formar o seu e-book, né? Eu não tenho o formato e-pub, você pode ir aqui. Não possui e-book. Aqui é mais complexo. Outro vídeo eu ensino, né? Como você fazer isso. Então, ganha dinheiro aqui na Bíblia Mundo com o seu e-book, fazendo dessa forma que eu te ensinei e passei para vocês. Então aí você clica e coloca o seu arquivo. Então, seu trabalho estará na plataforma da Bíblia. Aí depois você vai começar a ganhar dinheiro com o seu e-book, né?